Música Amante, guerreiros, manauara, gol! Meu coração, está contigo manauara És força, és raça, és garra Com paz e história, com duas vitórias Tente a existir a indústria no serviço Por comércio, em crenagens, por proverso Com compromisso, com presente, esperança No futuro, em simbolização, pelo estudo Anauara, gol! És grande, tua força vem de todo Amor e com sangue e suor Construir-me seu valor A união é o meu levo, a principal E mostro amado, és o dia que sempre vai És o noturno, e a tua torcida Que tá me marcada, refúgio e dormida Anauara, és brilhante És o norte, sangue e morte Anauara, tu nasces, te padecer e eu te amo Até correr Anauara, tu nasces, te padecer e eu te amo Até correr E o coração Está contigo, Anauara És força, és raça, é seara Com paz e história, com duas vitórias Anauara, tu nasces, te padecer e eu te amo